E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal do vídeo. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês uma fanfic aqui, né? Criada por um gringo e tal, só que é uma fanfic muito legal, né? Que é há 5 anos, né? Mostra uma história aí do bem. Se ele fosse 5 anos mais velho e tal, vai continuar sendo um domino inverso. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, vamos começar aqui, já mostrando aqui a fala do Alien X, né? O Alien X ainda tá trabalhando aqui, então algumas informações podem estar incorretas, incompletas ou simplesmente ausentes. Por favor, tenha paciência com ele, enquanto ele refaz a realidade novamente. Então vamos ver qual vai ser o trabalho aí dos céus celestiais, né? Mas enfim, temos aqui a imagem dos 10 originais que, galera, tá muito diferente, né? Alguns estão muito diferentes, tipo o besta com roupa, quem já imaginou o besta ter roupa, né? Quatro braços com esses detalhes aqui na roupa dele, o aquático com barba, entre outros, galera. Mas vamos lá, a história em si, eu vou falar de forma resumida, até porque é uma coisa que a gente já sabe, né? Tipo, ele fala aqui que o Omnitrix foi criado pelo Azimuth, né? E ele fez pra promover a paz entre as espécies e também impedir que algumas se extingam. No qual ele mandou o Omnitrix para a Terra, né? Pro Formax usar, só que o Vilgax acabou impedindo, tentando impedir e tal, né? Ele tentou roubar o Omnitrix, só que ele foi mandado pra Terra por proteção, né? Pra não cair nas mãos do Vilgax, e aí ele foi pras mãos do Ben. Aí ele também fala aqui que, com grande experiência e prática, Ben explorou o potencial de suas transformações, bem como o seu próprio Omnitrix, que se tornou mais inteligente e poderoso com o tempo. Desde então, ele desbloqueou o controle mesh e tem como missão entender todas as transformações disponíveis, pois acredito que todas elas têm um objetivo. Ben usa cerca de 400 transformações irregularmente e se tornou cerca de 2.000 até agora apenas testando-as. Vendo aí, são muitos aliens, galera. A gente vê aqui, ó. São muitos aliens. Tem até Fun Alien aqui e tal. Tem o Ben Sayarin, tá ligado? O Sayarin Omnitrix, ele tem aqui, né? E tal. E são muitos aliens, galera. São muitos aliens. Estão bem diferentes, né? Tipo, redesenhar. Alguns não mudaram muito, como o Chama, né? Mas tem outros, galera. Deixa eu ver aqui, ó. É... O Choc Squat. Tá diferente, mas... Ó, eu vou mostrar aqui um alien que vocês... Se vocês vissem assim, sem saber quem é, vocês não vão adivinhar, não. Ó. É feito em história em quadrinho, ó. Tá vendo aí a transformação do XR8. É muito bem feito, galera. Muito bem feito. Aqui ele explica, né? Como é que faz pra se transformar, né? A transformação no qual... Ele tem uma parte aqui que não faz sentido, né? Ele fala que o Omnitrix transforma o Ben no pico físico mais saudável do potencial dessa espécie. Mas apenas em relação à sua idade. Aos 10 anos, ele se tornou um tetramonio de 10 anos. E aos 16, 16. Mas isso não é verdade, mano. A gente sabe que o Ben de 10 anos, ele não se transformava num tetramonio de 10 anos, né? Porque esse negócio de idade definida foi a partir do Omnitrix de Omniverse, né? Então não faz muito sentido. Mas, enfim... Vamos lá, vamos ver aqui alguns aliens. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui alguns aliens pra vocês, né? Como eu disse, ó. O chama... O negócio dele é que ele tá com calça, né? É estranho. O chama com calça mais robusta. Com roupa. É bem legal que, tipo, esse chifre aqui ajuda nele na hora da luta. Ó, uma cinzenta aí, ó. Com esse visualzão topzão dele. Ó, ficou massa ele. Todos os clássicos, os 10 originais, eu achei da hora, né? Mas alguns não tão muito, não. Ó, como por exemplo aqui o gigante. Cara, que gigante é esse? Meu Deus. Mas, enfim, é o redesign do cara, né? Ó, o fogo fato. É estilo desabrochado, só que lembra ainda o fogo fato original, né? Ó, vai como é que tá engraçado. Não mostram aí. Eles tão bem legal. Tudo bem da hora, galera. A maioria aqui tá muito legal mesmo. Vou mostrar aqui, deixa eu ver. É... Ó, o Ratch. Essa quadra que é diferente. Ó, ó, ó. Olha o NRG, galera. Olha, ele tá muito diferente. Ó, o... Faixa rápida, mas é o acelerado. É porque tá traduzido, né? O Google tradutor. Mas... Aí o chamar ali. Ó, mas peraí. Vamos chegar no alien que eu queria. Ó, galera. Esse é o Blox. Ó, eu vou deixar até a wiki dele aberta, ó. O Blox, galera. O Blox. Esse é o Blox. Lembram que eu já falei dessa wiki aqui no meu canal. Não, eu só citei ela num vídeo, né? Que eu falei lá dos piores aliens. Se vocês quiserem ver, clica aí no card, né? No qual eu falei que esse cara, ele mudou o design do Blox porque ele achou ridículo. O Ben tem um alien Lego, né? Aí a gente vê aí, né? Como é que ele fez o Blox, né? É que... Um ser de pedra, né? Mas tá aí, galera. Os aliens. E também tem muitos outros, né? Tem várias listas de reprodução aqui, ó. Tem aliens que a gente nem conhece e tal. Os fan aliens dele aí e tal. São muitas listas, galera. Eu vou deixar na descrição pra vocês verem. Tem uns que nem tem a imagem, né? Mas tá aí, galera. É muita coisa, né? É muita coisa que a gente tem aí. E é bem legal. Eu só não li essa fanfic porque ela tá em inglês, né? E tal. Mas se alguém traduzir isso. Se alguém de bom coração aí, né? Traduzir essa wiki eu ia ler com muito prazer. Porque ela é muito bem feita, ó. Você vê aí que ele dá um maior trabalho. E tipo, é meio com crossover, né? Eu não sei muito dela não. Mas eu sei que mistura Ben 10 com o Danny Fenton, né? Essas coisas todas. Então é muito legal. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar de deixar aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!